Se liga rapaziada, nossa mano, nossa deixa eu descer aqui, deixa eu ver Fala rapaziada, começando mais um videozão aqui com vocês, certo? Já deixa o like de vocês aí mano, já se inscreve no canal, faz desse jeito que tá aparecendo aí na tela, fechou rapaziada? Faz desse jeito aí ó, você se inscreveu no canal, clica nessa setinha aí e ativa todas as notificações mano E também tem que deixar o like, senão o YouTube não vai entender mano que vocês não estão gostando dos vídeos, tá ligado? E se vocês fazerem isso, deixar o like e ativar o sininho, o YouTube vai tá sempre entregando mano Porque daí o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos, tá ligado? Ele sempre vai entregar os vídeos pra vocês mano, então faça isso daí, vai tá me ajudando demais E também vocês não vai perder nenhum vídeo né, tá ligado? Nós tá aqui em casa rapaziada, daquele jeito, meus parentes tá tudo ali ó Não vou filmar muito eles não, porque eles não gostam Vou descer ali embaixo ali mano, que hoje nós vai ter que fazer um corre, nós vai ter que ir lá pro interior Fazer um corre lá com o Vitinho Ele vai pegar o caminhão dele e ainda vai ver o caminhão dele batido lá rapaziada Lembra da FH que ele tombou? Já vai tá indo lá ver hoje E mano, rapaziada, deixa a opinião de vocês aí Que eu quero que vocês me ajudem É o seguinte, tô com esses dois carros aqui na garagem parado rapaziada Eu nem uso, eu uso mais o Golf também pra fazer só uns correzinhos bem pouco mesmo Mas fica aqui parado, muitas das vezes eu vou ligar, tá sem bateria, tá zoado, tá ligado? Então eu tava pensando em fazer o que rapaziada? Vender esses dois carros e comprar um, sei lá, um outro carro Pegar o dinheiro desses dois aqui, juntar mais um pouco, tá ligado? Na verdade pegar o dinheiro desses dois carros e parcelar o resto né mano Porque eu tava querendo pegar logo uma Porsche rapaziada Tá ligado? Que se eu vender esses dois aqui mano, acho que não vai dar nem a metade do preço Mas beleza Então eu tava querendo pegar uma Porsche mano Porschezeira, já pensou? Lançar uma Porsche? Tá maluco Relaxa que vai vir caminhão novo também rapaziada Não vai faltar não mano Tô esperando o Vitinho aqui rapaziada Mas nada ainda, o caminhãozão lá ó Se liga Ó o bichão encostado Oxa, olha ele aqui mano Ó o serviço, ó o serviço Entra Ô meu Deus do céu Ô freia aí rapaz Opa Abre o vidro aí, não abre não Encosta aí Ó, encosta ali dentro ali mano Na garagem Não sobe aí não amigo Ah filho Deixar do outro lado da rua lá Sobe daquele jeito ué Rapaz, se eu quebrar meu carro Sobe daquele jeito Tá pegando só um pouquinho, tá ouvindo aí né É, eu tô vendo mesmo Meu Deus do céu rapaziada Mano, não Vamos ver essa cena véi Vamos O bagulho parece um caminhão vira Ó o mercê Ó a mercê dona mano Passando muito carro Pera aí Vai filho Aí Agora dá Agora dá Agora dá Nossa senhora Aí Nossa Travou Nosco Travou Travou Ê Vai 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 sair não véi Falei pra você mano Olha que serviço Nossa, mano. Vai, tenta... Tenta... Olha, patinando, mano. Tenta tirar ela aí que eu vou ligar o caminhão lá. Tá. Aí, rapaziada. Vou ligar o caminhão ali. Deixar fazendo um ar. Nossa, mano. Aqui tá mó trânsito, mano. Corre, corre, corre. Agora vai ter que ir lá no interior, mano. Eu vou ir com ele desengatado mesmo, rapaziada. Porque hoje eu não vou viajar. Não vou fazer nada. Só amanhã. Então tá... Tá mais suave. Olha lá. O Vitinho conseguiu colocar o carro lá dentro. Ah, e rapaziada, deixa eu falar pra vocês, mano. Eu tenho... Mano, tem uma novidade aí que tá vindo, rapaziada. Tirando o caminhão novo, certo? Porque o caminhão novo já tá pra vir, já tá chegando. Mas eu tô abrindo um projetinho aí, rapaziada. De um... Ah, mano, eu não vou poder falar porque senão vai dar muito spoiler, rapaziada. Mas é um... Tipo um... Um comércio. Vai, vou dar essa dica aí. Eu falo. É tipo um comérciozinho. Mas eu não vou falar ainda não. Porque é... É... Surpresa, fechou? Bora, fi. Bora lá pro interior? Bora. Bora, eu coloquei lá na sua garagenzinha lá dentro, viu? Na sua garagem. Sai daí, louco. Ninguém entra na minha garagem não, rapaz. Acho que eu entrei com o carro e tudo. Não entrou não. Vai fora. Bora. Bora lá pro interior. Ô, precisa passar em mais algum lugar? Não, tá suave. Eu vou lá pegar meu caminhão lá. Tem dois lá. Vamos tá... Um mano elétrica lá que deu um mi. Qual? Qual o caminhão que tá lá? Ô, 113, branco. Ah, tinha que ser caminhão velho. Não, o caminhão velho tem que arrumar a mesma elétrica sempre. Desmereceram, né? Mas é isso. Nós já vamos lá ver como é que tá o FH. Você não tinha visto ainda também, né? Não. Vai ver agora, em primeira mão. Mas é isso, rapaz. Ó, ó. Ó o serviço. Mas é isso. Vamos acelerar, rapaziada. Que nós tem um chãozinho ainda pela frente, hein? Então, bora. Boa, rapaziada. Já tamo aqui na metade do caminho. Oi, tá um trânsito, hein, Vitinho? Meu Deus, mano. E tá, hein? Tá gostando de andar pra rua. Você tá doido. Hoje o negócio tá como? Será que chegou as férias, mano? Podia ter vindo de carro, né? Que era mais rápido. Ou de moto. Então. Mas o bonitão quer ficar desfilando aí. Ah, tá ligado, né? Nós temos que resolver uns problemas também. Olha aqui pro lado. O quê? Aqui, pro lado. Aqui, ó. Tem logo cinco, você. Vamos ali. Vamos descer ali e ver aquele... Aquele conjunto ali. Essa carniça aí? Você tá querendo? Ah. Assim. Querendo, eu tô, mano. Mas eu não vou comprar agora, 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 não. Porque senão, né? E você vai engatar no quê daí? Então, ainda eu não sei, mano. Não sei se eu engato no 113 e passo pra outro... Esse 113, velho, seu aí não aguenta puxar, não. Ah, aguenta, hein? Aguenta. Tem que jogar no meu lá, Brancão. Ah, é a mesma coisa, mano? Até o mesmo ano. O meu já aguentou mais pressão. Ah, certo. Não, dá uma olhada no pé aqui. Não, por você ter... Ó, o pé. Por você ter uma coisa de que... De que é... O nosso caminhão é tão igual. Que o bagulho é o mesmo ano. É o mesmo motor. É o... É o... Mas muda a pecinha, né? Ah, então, muda mesmo a pecinha. Tipo, eu sou melhor que o C, né? Aqui, ó. Coitado. Mas é isso, mano. Rapaziada, o que vocês acham de nós lançar... Ó, seu Vitinho, já pensou você lançar um desse também? Mandar fazer um? Ou procurar um por aí? Colocar os dois na pista, hã? Imagina. Ah, vamos ver. Tem que ter o din-din. O cascai, né? O cascai. Tô duro. Não, mas antes de eu pegar um... De eu pensar em pegar um desse daqui, mano, eu tava... Tirar uma foto com a Thumb aí, já. Aí vem outro caminhão. Ó. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Tá bonito, mano? Eita, caramba. Entrei na internet aqui sem querer. Deixa eu ver, deixa eu ver. Entrei naquele site periculoso, mano. Nada, eu excluí o histórico. Ó, a fotinha. Ó. Fotinha, tanto, né? Olhando pro lado. Ah, jogador caro, não olha pra foto, né? Tá ligado, né? Tá ligado. Mas é isso. É um sandbag. Rapaziada, o que vocês acham de nós pegar um bitrenzão aí? Mas não por agora, mano. Vai ser bem futuramente, bem pra frente. Ainda tem que vir o caminhão novo lá que eu tô... Que eu vou pegar. Depois nós pensamos num bitrenzão, mano. Engatar o bitrenzão no 113, você tá maluco, mano. Aí vai ficar top, hein? Pega o chute, Rick. Ó. Rapaz, eu só não danço a capoeira aqui com vocês, não? Deixa eu dar um roleio. Mas é isso. Vamos acelerar lá, Vitinho, que nós já tá atrasados já, senão os caras vão fechar lá, mano, da oficina lá. Macho. Vambora, vambora. Nós só passamos aqui mesmo, rapaziada. Pra ver, tá ligado? Um bitrenzão. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, mano. Deixa aí nos comentários. Quem sabe futuramente nós não lançamos um bitrenzão, hein? Ó. Você tá maluco. Mas bora que bora. Vai dirigindo? Não. Vai ou não vai? Nada. Pode ir. Eu ia fazer um negócio aqui. Olha, rapaz. Eu ia fazer um negócio aí no tanque aí, mano. E abastecer pra você. Você não é nem louco, filho. Tanquezinho é novo. Cromadinho. Você não é nem louco de fazer isso. O que eu tô pensando? Só ia abastecer, mano. É, né, né. Mas é isso, mano. Vamos acelerar. Ainda tá quase chegando ali. Mas ainda faltou... Faltou uma pernada ainda, hein? Rapaz. Bora que bora, rapaziada. Ai, rapaziada. Terminei de ir aqui no banheiro. Vamos sair ali pra fora. Ah, não vou lavar a mão, não, mano. Que se lasque. E já era. Ah, rapaziada. Não é possível que eu fiz isso de novo, mano. Nossa, entrei no banheiro das mulheres, mano. Mais uma vez. Ô, meu Deus do céu. Mas não dá nada, não. Não tem ninguém aqui mesmo. E, mano. Poxa, cadê o Vitinho, mano? O caminhão dele. Ah, aquele aqui. Ah, ele tá... Ai, terminou logo o meu caminhão. Pelo amor de... Opa. Ué. Ué, tava fazendo... Tava fazendo mãe aí, né? Não dá nada, não. Nossa, tá sem a porta, sem... É, na verdade, eu já tinha visto, né? É, passou. Não sabe nem... Você ficou pra sua, rapaz. O cara não sabe nem mentir, né, mano? Já tinha visto o caminhão e tudo e tô aqui, ó. Nossa, que dói. Olha, tudo amassado, véi. Que dói. Já viu, já me filmou, já fez tudo. E agora vai ficar aí fingindo pros seus inscritos, rapaz? Tá vendo, galera? Olha, rapaziada. Esse é o Rick Playz. Esse é o Rick Playz. Todo torto, caminhão, mano. É, vai desmerecer. Que dói, véi. Tá, ó. Já fez o orçamento já? Já sabe quantos vai ficar? Já. Surpresa. Não, não quero nem saber, não, mano. Quer tombar o seu? Não, não. Eu nem quero. Ó, rapaz. Solta na minha mão aí. Olha, eu já tô azarado. Já não quero mais... Mais azar pra minha vida, não. Pelo amor de Deus. Bora aí, Vitinho. Bora, hein, bora. Vou ter que ficar aqui, meu mano. Ô, mano. Por quê, mano? Eu tenho que fazer um orçamento aqui. Eu vou atrás de umas peças com o cara ali. Falei que eu arrumo mais barato. Eu vou nos ferros velho aí. Ah, então você vai dormir aqui, então. É, mais tarde eu vou. Ah. Até de madruga. Tem um camarada meu ali que... Não, não. Demorou então. Que tem um ferro novo ali. Ixi. Então você vai lá ver o ferro dele lá. Os ferros dele. Vou ver lá. Como é que tá os ferros dele. Está grande. Beleza. Beleza, então. Você vai dormir dentro do Volvo aí, sem as portas. Ah, filho. Meu outro caminhão ali. Ah, é verdade, né? Esqueci desse DT. É, vai desmerecer. Ô, mas é isso. Eu quis dormir aqui. Falou. Ô, falou, mano. Falou. Ah, vai lá, mano. Ô, mano. Falou, mano. Rapaziada, é isso. Mano, eu vou embora. Porque... Já tô... Já tô meio que atrasado aqui. Eu tenho que resolver uns negócios lá... Lá na cidade lá ainda. Já tá bem tarde, rapaziada. Ó, já é... Deixa eu ver que hora que é. Oi. É... Seis e quinze, mano. Agora é seis e quinze. Então, eu vou ter que acelerar lá pra cidade ainda, mano. Tá ligado? Mas é isso. Vambora, rapaziada. Bora acelerar que nós tá... Bem longe, bem longe. Rapaziada. Já comecei a gravar aqui com vocês aqui, mano. Certo? E é o seguinte. É... Antes de eu finalizar o vídeo aqui, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aí, mano. Qual que vai ser o novo caminhão? Qual que vai ser o novo caminhão aí que vocês acham que vai ser? E se vocês comentarem, mano... Eu sei que vocês estão assistindo o vídeo até aqui, certo? Até o final, mano. E eu... Oxe, o que é isso daí, mano? Nossa, rapaziada. Olha o caminhão arrastando o carro, mano. Nossa, deixa eu... Deixa eu vir até aqui no acostamento aqui, mano. Se liga, rapaziada. Nossa, mano. Olha. Nossa. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ver. Se liga, rapaziada. O caminhão era arrastando o carro, mano. Nossa. Será que foi briga de trânsito? Será que vai parar lá no posto? A certeza, né, mano? Olha, rapaziada. Se liga, mano. Nossa. Eu nem vi se tem gente dentro do carro ou não, rapaziada. Mano do céu. Que loucura, velho. E não tem nenhuma polícia. Ah, mano. Eu vou ligar pra polícia, velho. E ir atrás desse cara. Caramba, mano. O caminhão logo arrastando o carro. Olha lá, ó. Tá arrastando ainda, ó. Tá maluco, mano. Nossa, mano. Finalizei do melhor jeito o vídeo, hein, rapaziada. Na verdade, eu vou finalizar agora. Você tá maluco, rapaziada. É só aqui mesmo, né, mano? Pra acontecer essas coisas, mano. Meu Deus do céu. Tomara que não tenha acontecido nada ali, rapaziada. Eu espero de coração que não tenha acontecido nada ali, porque... Vocês viram ali, né, rapaziada? Mano, deixa aí nos comentários aí. Vê se vocês viram... É... Alguém ali dentro do carro ali. Porque eu não vi ninguém, mano. Só vi o motorista do caminhão mesmo. Só o caminhoneiro. Dentro do carro eu não vi ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Caramba, mano. Olha, você tá louco. Misericórdia. Mas também o cara do carro deve ter feito alguma coisa pra isso acontecer, mano. Porque caminhoneiro não faz isso de graça, não. Certeza. Vai estragar o caminhão assim de graça. Mas enfim, mano. Eu vou finalizar por aqui depois dessa cena. Tá maluco? Vou finalizar por aqui. Deixa seu like aí, fechou? Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Pra não perder nenhum outro vídeo. E... Comenta aí, rapaziada. Comenta aí. Deixa nos comentários o que vocês... Achou disso daí, né, mano? Do episódio de hoje. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui! Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON